Hoje eu vou te explicar o motivo que esteve por detrás da detenção arbitrária e injusta, desonesta e mais burra que houve com Manuel de Araújo, em Kelimane. Este vídeo aqui é de extrema importância. Você vai poder entender a manobra toda em desviar-se votos. Estão a tentar fazer de tudo para poder-se desviar os votos e entregar-se os municípios para Frelimo. E alguns áudios sugerem, inclusive, que todos os municípios onde a Frelimo não conseguiu ter votos o suficiente para poder governar, serão convertidos a favor da Frelimo e que todos os partidos vão ter que perder. Se é o MDM que ganhou, vai ter que perder. Se é a Renamo que ganhou, vai ter que perder. E tudo isso vai se converter para a Frelimo. E não vamos para muito longe. Manuel de Araújo, um dia após o processo da votação, na manhã, no dia seguinte do caso, ele esteve a conversar com os polícias. Na verdade, conforme se diz, ele saiu às ruas para poder entender o que estava a acontecer. Eles estavam ali nos perímetros para poderem controlar a movimentação das urnas no caso. Sucedeu que havia uma suposta ordem superior que tal ordem determinava que Manuel de Araújo devesse ser preso para poder facilitar a remoção das urnas de votos e se desviarem manipulando todas as coisas. Só que eles não sabiam. Os jovens da Renamo estavam todos empenhados em controlar as coisas, tanto é que os editais de tudo que se roubou, não se conseguiu roubar editais o suficiente para esses tais editais serem convertidos a favor do partido Frelimo. E, graças a Deus, Manuel de Araújo apareceu publicamente a comunicar para a nação moçambicana e, principalmente, para Kelimani, tranquilizando todo mundo que fizeram estas coisas, mas não conseguiram tramar todo o plano do desejo do povo. Olha, irmãos, estas tentativas todas são... Vocês se lembram daquilo que eu disse da outra vez? Existe uma relação entre Moçambique e Ruanda. Vocês sabem como é que funciona o governo de Ruanda? A oposição em Ruanda não tem voz. É uma oposição enfraquecida. Por quê? Porque não se quer que haja oposição. O governante de Ruanda é o mesmo desde que Ruanda é Ruanda até hoje. Tipo, desde que se terminou isso. Desde que entrou Paulo Cagamê, na verdade. Até hoje é Paulo Cagamê. Quando se entrou em acordo com Ruanda, eu deixei claro que este acordo entre Nunes e Cagamê, que é Moçambique e Ruanda, onde o presidente Nunes dissera que esta coisa não fosse uma coisa que visasse troca de alguma coisinha, era simplesmente uma ajuda que Ruanda estivesse a dar para Moçambique, eu deixei claro em um dos meus vídeos que este acordo aqui vai trazer prejuízos aqui. Nós estaremos a caminho de uma ditadura aqui em Moçambique. Muitos não acreditaram. Mais tarde, começamos a ouvir suspeitas de que pudesse-se entrar na cena de se alterar a Constituição nossa, permitindo um terceiro mandato de Filipe Inhoce. E esta coisa, quem explodiu esta coisa, é a senhora que está presa neste momento. Eu não sei se ainda continua presa. A Helena, é Helena Taipo, Maria Helena Taipo. Ela é que explodiu esta cena, que existe o plano de se prolongar o mandato de Inhoce, continuar candidato do partido Frelimo para as presidenciais. Não só a suspeita veio explodir ainda mais quando Inhoce foi eleito com a maioria dos votos no último congresso da Frelimo. Só que, graças a Deus, se veio a dizer que não, Inhoce não vai concorrer para eleições, ele vai sair para o seu mais merecido descanso. Então, os efeitos ficam, os acordos acabam e tudo mais, mas os efeitos dos acordos que são feitos, eles ficam. Ficam por quê? Porque esses acordos trazem suas consequências. Não interessa se são bons ou maus, sempre vão trazer efeitos colaterais, esses tais acordos. E o desejo eterno do poder, de se entrar mesmo na cena do poder aqui, existe por causa da questão corrupção. Moçambique é um estado muito corrupto. Aqui é Moçambique, se você não é da Frelimo, você não tem um ex. Se você não é da Frelimo, você não tem. Inclusive, você é excluído de muita coisa. É como se Moçambique dependesse tanto, precisasse tanto ser Frelimo para ser Moçambique. E que os moçambicanos precisassem ser todos da Frelimo para poderem ter vantagem que o moçambicano é digno de ter. Se você quer emprego, eu me lembro de uma vez ter se mandado polícia para a escola em Massinga. Isso por quê? Porque colocou-se um texto que criticava a questão salarial. E ouvi dizer, sem lá muita matéria para poder confirmar isso, que o tal professor é da Renamo. E que o tal professor foi castigado por causa disso. Mandou-se para lá o pessoal das investigações criminais para que fosse recolher todos aqueles testes. E depois disso, ninguém mais falou em torno dessa cena. Número dois. Aqui eu me sabia que para você dar opinião com relação a qualquer coisa, quando você sai à rua e pergunta política para as pessoas, as pessoas têm medo de falar política. Por quê? Porque elas dizem que existem consequências negativas para aqueles que comentam a respeito da política. Por que é que tem que ser assim? Isso significa que existe alguma coisa que dita as coisas cá de trás. Mas eu te digo, eu estou a favor que a Frelimo perca por causa dessas coisinhas aqui. Eu estou a favor e eu quero essa alternância. Que eles aceitem ser governados por outros. Mas por causa da provável corrupção, é bem provável que eles não queiram ser descobertos nesses esquemas. Porque ao perderem pequenos núcleos, facilmente poderão perder em grandes núcleos. Que é, perdem os municípios. Daqui a nada vão perder mais municípios, mais municípios. E consequentemente vão perder a nação toda. Eu sinto que a Renamo tem capacidade, tem braços o suficiente para governar o país. Contanto que troque o Sufomomade. O Sufomomade, sim, tem que sair da vossa presidência. Sou fã da Renamo, sou fã de Muxanga, sou fã de Venácio, sou fã dos demais. É Manoel de Araújo e por aí vai. Mas, o Sufomomade não. O Sufomomade é o cancro da Renamo. Estou a vos dizer, o Sufomomade é o cancro da Renamo. Tirem esse senhor daí. Se vocês não fizerem isso, vão continuar perdendo nas presidenciais. Esse candidato, o povo poderá votar na Renamo nas presidenciais. Mas, o Sufomomade vai tratar de estragar a reputação da Renamo. Vai estragar todas as coisas, todo o plano. Entendem? A não ser que, depois, quando ele estiver no poder, possa se comportar de outra forma. Mas, enquanto isso não acontecer, é preciso que vocês bolem um plano de arranjarem um outro candidato para as presidenciais. O resto está tudo bem na Renamo. Renamo, viva! Então, Manoel de Araújo apareceu publicamente a dizer que o plano deu errado e por aí vai. E que as coisas não tenham saído conforme eles orquestraram. E que está garantida a vitória no município de Kelimane. Então, é isso, irmãos. É isso. Estás a fazer de tudo. E eu te digo, isto aqui vai ficar cada vez mais feio. É assim, a maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos chegam ao final, mas não se inscrevem. Se você chegou ao final, comenta aqui embaixo. Eu cheguei ao final e se inscrever. Me siga. Inscreva-se no YouTube e me siga. Eu preciso chegar a mais gente. Roubaram a minha página. Me sabotaram. E mesmo assim, a malta está a construir. Até aqui, quantos seguidores eu tenho no Facebook? Vamos lá ver. Só para podermos falar com base em números. E eu quero que em sete dias a malta chegue a cinquenta mil. E quero que, se você verifica se você está a me seguir ou não. Se não estiver a me seguir, comece a me seguir já. Ok? Comece a me seguir agora. Porque isso é muito importante para mim. Muito importante. Deixa-me ver aqui. Onde é que está essa cena? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Até aqui são vinte e dois mil seguidores. Preciso de vinte e oito mil seguidores. Para ficarmos, para chegarmos a cinquenta mil seguidores. E eu estou a gostar do engajamento. A página está muito bem engajada. E eu preciso de mais números. Porque vocês sabem. Eu vivo disso. E eu quero começar a fazer negócios aqui. Assim que chegar a cinquenta mil seguidores. Me sigam. Me ajudem a bater esses números. Até já já.